Pai, sou tão cansada, sou tão cansada, sem fogo, sem mãe, não é fácil, é a única coisa que faz a vida, olha essa casa, não vou dar muita, senhor amado, não aguente mais. Ah! 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 Me pareceu que ficou parado assim, porra... Esqueci que hoje tem aniversário... Quem é você? Você não sabe quem sou eu? Eu não Eu sou você Eu sim Eu sou Patrícia Secretária E hoje eu vim cá Você tem muitas tarefas por semana Tchau, eu vim você Olha pra mim, Patrícia Segunda-feira Estou vendo que a casa está bem organizada Já está organizando a casa Parabéns Terça-feira Você está lembrado daquela desista Que o André falou que ia com o Marcos Visitar a irmã Eu não estava Sabe por quê? A vida de esposo de pastor Não é fácil Quarta-feira Deixa eu ver Tem que ir no supermercado É mesmo As crianças estão quase Viu como foi bom estar Deixa eu ver Deixa eu ver Tem que ir no de oração Esse aí eu não entendi E tem ensado ainda nós, Patrícia Quinta-feira Peraí, está muito estranho Descanso Mas graças a Deus E o meu professor É mesmo Então, uma esposa de pastor Não tem que ir juntos Peraí Ah, não tem Tem que ir ao meu departamento infantil Eu não sei que tem Não sei que tem Você tem várias, Patrícia Patrícia Vai dar bastante Com vocês bons Agora Eitor, meu filho Você está muito lindo Eu acho que você está muito certo Eitor Você está muito lindo Eu vou te dar um de medo Deixa eu conversar aqui Só com a Patrícia Você está vindo? Patrícia Mérida Que foi dos vídeos Agora Você sabe, Patrícia Olha aqui Patrícia Organizadora de eventos Organizador de eventos Meu Deus Eu acho que ela estava na rua Estou vindo ali Um monte de de ver Para fazer Gente, mas deitor Eu acho que a Eitor Está brincando Nem falou que tinha de Deus Eitor 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 Toma a gente, Patrícia Cresceu Cresceu Eitor Você fez um monte de de ver E você está brincando O que tem que estar muito Você vai perder Vamos fazer esse de ver Que logo tem tudo E a gente tem que ir ao outro Hoje Tá bom Vamos lá Meu Deus Eu vou me cansar Agora está a mãe Não, não Eu deixo pro ano que vem Eu deixo pro ano que vem Mas como tem? Mas como fazer ele? Vai lá Vai lá Vai lá Viu Deixa Vai lá Vai lá Vai lá Deixa Tchau 18, verso 24 Este é o dia que fez o Senhor, regozija-te e alegre-te nele né estamos aqui para compartilhar com você, para congratularmos com você por este dia grande tem sido as suas etapas, hein são muitas etapas da sua vida muitas vezes você ao descansar você nem consegue, você diz Senhor, o que eu vou fazer? muitas vezes você teita a sua cabeça em fruta de ser e fica pensando porque são muitas questões da que ele dá de expor arrumar a casa e também as coisas do reino e muitas vezes você tem a casa a sua cabeça se derrame até mil gerações sua família e seus filhos e seus filhos e seus filhos a sua cabeça se acompanhe e sou de trás ou de antes do meu lado e em ti é contigo é contigo E aí